Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que eu fiz mais três tatuagens Eu vou mostrar essas tatuagens pra vocês, conversar um pouquinho sobre o que cada uma delas significa pra mim Dor, essas coisas assim, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já se inscreve aqui no canal Deixa o seu curtir pra eu saber, trazer mais conteúdo desse tipo E compartilha esse vídeo com os seus amigos que têm interesse nesse assunto, tá bom? Bom gente, quem me acompanha há mais tempo ou já assistiu algum vídeo ou outro Já deve ter reparado que eu já tinha tatuagem antes, eu já tinha duas tatuagens E aí ontem, no dia 20 de outubro, né? Ontem, levando em consideração o dia que eu estou gravando Eu fui e fiz mais três, então assim eu tô bem feliz e queria compartilhar com vocês Eu gravei vlog quando eu fiz as minhas primeiras tatuagens, eu vou deixar esse link aqui em cima Eu acho que é aqui nos cards pra você poder conferir direitinho e tudo Mas ontem eu não consegui gravar porque eu fui sozinha, então assim, eu tava bem nervosa Enfim, vou conversar direitinho com vocês sobre isso agora Nanda, por que você fez três tatuagens de uma vez? Quem me acompanha, né? Quem viu o vídeo que eu mencionei agora Viu que eu também fiz duas tatuagens de uma vez da primeira vez E dessa vez eu fiz três E foi simplesmente porque eu não consegui simplesmente pegar uma só e escolher, sabe? Eu comecei querendo fazer uma e aí quando eu vi eu já tinha pedido um orçamento de 13 E aí ficou um preço bacana Enfim, aí eu falei por que não, não é mesmo? Por que esperar? Até porque o meu tatuador ele tem um horário bem difícil, viu? Inclusive a gente tá em outubro e ele já tá fechando, sabe? Já tá começando os horários de 2019 Então, né? Eu tive, foi sorte Então, enfim Foi uma coisa que me perguntaram, inclusive, pessoalmente E aí eu achei legal responder aqui logo Enfim Bom, então vamos lá Quais são as três tatuagens? Eu fiz uma tatuagem no tornozelo Uma no braço e uma na costela Assim, meus amigos Tatuagem na costela Eu sempre tive essa vontade de fazer na costela e na mão Na mão eu acho que eu não vou fazer porque Enfim, né? Vários fatores envolvidos Mas eu acabei fazendo na costela também E eu fiquei muito, muito, muito feliz Vou comentar com vocês sobre dor, sobre tudo Então, na ordem Eu fiz primeiro a tatuagem da costela Vou tentar deixar um videozinho passando pra vocês Ou uma foto, enfim Aqui não dá pra ficar mostrando aqui muito, né? É meio difícil Mas na minha tatuagem eu escrevi subverta-se Que significa meio que você quebrar barreiras Você partir Sair de um padrão Em que você está inserido Lutar contra, enfim E da primeira vez que eu escutei essa palavra Foi no filme O Sorriso da Mona Lisa Com a Julia Roberts E fiquei com isso marcado na minha cabeça Durante um ano, né? Que foi mais ou menos o período Desde que eu conheci o filme Que eu conheci no ano passado até hoje E eu fiquei com essa palavra na cabeça De muitos tempos pra cá Essa palavra tem se apresentado cada vez mais No meu cotidiano Na faculdade e tudo mais E fiquei com isso na cabeça Que eu já queria tatuar Desde que eu conheci a palavra Só que aí foi, sabe, uma ideia Que fica lá e deixa quieto Então, aí isso voltou e voltou com tudo E eu não conseguia parar de pensar E eu acho que é uma coisa legal Pensei que seria bacana Além do que no nosso contexto político Eu acho que você se rebelar um pouco Sobre aquele padrão Tá cada vez mais em... Não em evidência Mas sendo necessário, sabe? Então, eu pensei e decidi fazer E, gente, sobre a dor na costela Eu tava pronta pra uma dor do inferno Assim, tava pronta pra morte ali E não doeu quase nada, assim Dói, né? Não vou falar que não dói Porque é uma tatuagem Então, qualquer tatuagem vai doer em algum grau Mas, pra quem já fez a sobrancelha É meio que uma dor assim, sabe? É uma espinicadinha chata É mais chato do que dolorido E no final, assim, mais perto do osso Assim, mais perto aqui debaixo do seio Dói um pouco mais Mas, ainda assim, totalmente insuportável Assim, o máximo que você faz É uma caretinha, assim Tipo, ai, para Mas, só É... Eu achei muito, 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 muito Mais tranquilo Só que o Bruno mesmo falou Que a dor vai variar de pessoa pra pessoa Então, não me xingue Se você fizer uma tatuagem na costela Achando que não dói E doer, tá bom? Era só isso que eu queria dizer Ainda seguindo a ordem A segunda tatuagem que eu fiz Eu consigo mostrar Que é essa daqui É a rosinha da Belha Fera E, gente, a Belha Fera Pra mim é um filme Que tem um significado muito importante Durante a minha vida inteira Desde pequenininha É um filme que eu assisto muito E muito com o meu pai Então, assim, eu já assisti musical Já assisti todas as versões em filme E, enfim, li o livro, etc Então, é um conto que tá Muito tempo inserido na minha vida Eu me identifico bastante com a Bela Essa coisa dela ser a esquisita da aldeia De gostar muito de ler E as pessoas não compreenderem isso Tudo mais Então, de ser a pessoa diferente do rolê E eu sempre me identifiquei bastante com isso E eu vi essa tatuagem E ficou bem parecida Só que o Bruno fez, tipo, na mão Ali na minha frente Ele olhou a foto e começou a desenhar Então, que nem ele falou Ele falou Vai ficar bem parecido Mas não é igual Então você pode falar que é exclusiva Enfim E aí, na hora que eu vi essa referência Eu falei Eu quero Eu preciso E aí eu fiz no mesmo lugar, inclusive Só que tá bem maior Eu pensei que o tamanho ia me incomodar Mas até então tá tudo tranquilo, ok? Eu gostei muito Eu não quero pintar Eu acho que tá ótimo desse jeito Eu acho que a única tatuagem que eu vou ficar pintada mesmo É essa daqui Que é a do ano passado Essa daqui A dor dela foi um pouco maior Foi uma dorzinha mais chata Do que a anterior, inclusive O tempo todo eu senti ela meio que Irritando Uns bilisquinhos um pouco mais doloridos Só que Aqui na parte de baixo Especialmente Assim, no finalzinho da cúpula E nessa partezinha Assim, nesse caulizinho No final Daqui pra baixo Assim Doeu bastante Assim Tipo Eu fiquei tipo Eu não tava esperando Eu achei que fosse Que ia doer menos Sabe? Eu achei que fosse Que ia ser a mais tranquila Pois é As pessoas se enganam Isso que o Bruno ainda falou Que a minha pele é firme Então Entre aspas Daria pra doer mais Eu fiquei tipo Obrigada Meu Deus Pela pele Que tu me deu A terceira e última tatuagem Foi no tornozelo Não vou conseguir mostrar aqui Senão vou ter que fazer Um malabarismo Meio louco Vou tentar deixar um videozinho Na tela passando pra vocês E é uma ampulheta E Gente Basicamente 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 o significado dela Pra mim É Obviamente o tempo Mas Eu decidi fazer agora Exatamente Porque de uns tempos pra cá Eu comecei a sentir muito Que o tempo Ele é Bem estranho Digamos assim O tempo Ele é tudo Basicamente Mas ao mesmo tempo Ele não é nada Não sei se vai fazer sentido Pra vocês Mas enfim Qual é o significado De modo geral Pra mim Nessa tatuagem É Eu sou uma pessoa Muito ansiosa E de uns tempos pra cá Isso começou a se agravar muito Por causa da faculdade Trabalhos E tempo que eu tava dispando Pra fazer tudo Que eu queria E tinha que fazer Então conciliar Todas as áreas Da minha vida E aí Isso começou a me deixar Muito mais ansiosa Sabe Assim Com as coisas E tudo Só que aí eu parei Por uns 5 minutos E comecei a refletir Sobre qual era O meu real papel Em tudo isso E o que eu poderia fazer Sobre E Acabou que eu percebi Que tipo Tinha coisas Que estavam fugindo Do meu controle E não era culpa minha Sabe Então Tudo passa Basicamente É esse significado Dessa tatuagem Tudo passa As coisas que tiverem Que acontecer Vão acontecer Ou que não tiver Não vai acontecer E as coisas de ruim Que estão acontecendo agora O tempo vai levar Sabe Tudo tem um propósito E o tempo é o único Que vai dizer O que deve ou não ficar O que vale ou não A pena Então Eu decidi fazer Essa tatuagem Por causa disso Também foi uma Que eu levei pra ele A referência E ele fez ali na mão Na minha frente E tudo Então Ela tá até um pouco maior Do que eu tava querendo Mas Eu pensei que eu não ia me adaptar Também com o tamanho Mas até então Tá bem tranquilo Também é um lugar Também é um lugar Que eu não fico olhando O tempo todo Então eu acho que vai ser Bem tranquilinho Dor Gente Essa daqui Foi a que mais doeu Eu pensei O tempo todo Eu pensei que fosse morrer Basicamente Assim É uma dor muito insuportável Não insuportável Vai Não vou ser Exagerada com as palavras Agora né Até porque é um assunto Importante Digamos Mas É uma dor muito chata Muito chata mesmo E é constante ali Ficar tipo Ai assim Eu fiquei o tempo todo Tipo Para por favor Para E o Bruno falando Não me chuta E eu tipo Meu filho Eu só não vou te chutar Senão você vai cagar Na minha perna Mas se não Ui Gente sério Uma dor muito chata Muito chata E ela ficou ardendo Depois ainda Então tipo Eu fiquei Ai Não vou conseguir Pôr o pé no chão Eu consegui Tá Foi tudo tranquilo Mas Gente sério Doeu Essa doeu Eu queria ainda fazer outra No tornozelo Mais pra frente Tô reconsiderando Aqui que eu tô viva Então não sei Mas tô reconsiderando Porque realmente Assim uma dorzinha Bem desnei Digamos assim Bom gente Então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir Se inscrever aqui Se você gostou Do assunto E etc Se você quer mais vídeos Desse tipo E a gente se vê No próximo então Tá bom Um beijo E tchau 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 Tchau